A primeira sessão vai julgar, sob o rito dos recursos repetitivos, cinco recursos especiais para deliberar a respeito da controvérsia cadastrada como tema 1257 e definir a possibilidade ou não de aplicação da nova lei de improbidade administrativa a processos em curso iniciados na vigência da antiga legislação sobre o tema, para regular o procedimento da tutela provisória de indisponibilidade de bens, inclusive a previsão de se incluir nessa medida o valor de eventual multa civil. O colegiado decidiu suspender a tramitação dos processos individuais ou coletivos que tratam da mesma questão jurídica, nos quais tem havido a interposição de recurso especial ou de agravo de recurso especial na segunda instância ou no próprio STJ. O relator dos recursos especiais, ministro Afrânio Vilela, explicou que a análise da controvérsia poderá resultar na revisão de outros dois temas repetitivos julgados pela primeira sessão, mas pontuou que apenas os recursos em que haja discussão sobre os requisitos necessários ao deferimento da medida de indisponibilidade de bens e sobre a possibilidade de inclusão do valor de eventual multa civil nessa medida serão sobrestados. Música Música